Estamos aqui para declarar que já não existe mais aquele documento, aquela sédula, no visório que era contra mim e a tua vida, porque o Senhor Jesus Cristo já aliquilou, riscou e anulou completamente, nos liberando e nos libertando para a louvor da sua glória. Aleluia! Jesus! Jesus riscou a cédula que era contra, contra nós. Acabou a cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia! Jesus venceu a morte, com grande glória ressuscitou. E tem as chaves da morte do inferno, prevaleceu, aleluia! Despojando! Despojando os principados, despojando as potestades, os expôs publicamente, Deus triunfou, esse mesmo triunfou. Jesus! Jesus riscou a cédula que era contra, contra nós. Acabou a cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia! Jesus venceu a morte, Jesus venceu a morte, com grande glória ressuscitou. E tem as chaves da morte do inferno, prevaleceu, aleluia! Despojando os principados, despojando as potestades, os expôs publicamente, Deus triunfou, esse mesmo triunfou. Jesus riscou a morte, com grande glória ressuscitou, prevaleceu, aleluia! Jesus riscou a cédula! Jesus riscou a cédula, sem grande glória ressuscitou, aleluia! Aleluia! Continuamos nos regozijando no Senhor Jesus Cristo Vencedor e vitorioso Que também nos faz mais do que vencedores Por Ele mesmo, para louvor do Seu nome e da Sua glória Aleluia Jesus riscou a cédula Jesus riscou a cédula Que era contra, contra nós E a rua da cruz nos libertou Prevaleceu, aleluia Jesus venceu a morte Com grande glória ressuscitou E tem a chance da morte do inferno Prevaleceu, aleluia Despojando Despojando os principados E despojando as potestades Jesus nos expôs publicamente E despojando as potestades E despojando as potestades Jesus riscou a cédula Jesus riscou a cédula Que era contra, contra nós Que a rua da cruz nos libertou Prevaleceu, aleluia Jesus riscou a cédula Jesus riscou a cédula Que era contra, contra nós Que a rua da cruz nos libertou Prevaleceu, aleluia 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 O que é isso?